De volta com o nosso Hermais, hoje no quadro Fala Doutor, vamos conversar com a psicóloga Andrea De Moura, especialista em análise do comportamento aplicada, que é também conhecida pela sigla em inglês ABBA. Nossa equipe foi até a clínica Amplia para mostrar todos os detalhes dessa intervenção tão eficaz para tratar o comportamento de adultos e crianças. E hoje estamos aqui para ver na prática como é que funciona uma intervenção baseada em ABBA. Qual é o procedimento, o que nós fazemos realmente na prática para verificarmos como funciona essa intervenção. Então, para iniciarmos uma intervenção baseada em ABBA, primeiramente é preciso fazer uma avaliação, porque toda intervenção eficaz, ela passa por uma boa avaliação. Essa avaliação, ela é feita baseada em alguns protocolos que nós temos à nossa disposição atualmente. A gente sempre ouve a família, ouve a escola, e aí com os dados coletados na clínica, com esses protocolos, nós criamos um plano de intervenção individualizado, é o PIN que nós chamamos aqui na clínica. A partir desse plano, onde são traçados os objetivos, juntamente com a família de intervenção, nós criamos os programas de ensino individualizados, é imprescindível falar isso, né, individualizados para esse cliente. E aí, os nossos profissionais aplicam esses programas dentro de um cronograma de horas. É importante dizer que essa avaliação nos dá um gráfico do desenvolvimento desse cliente, e é um gráfico do repertório das habilidades que já tem adquirido e daquelas que faltam ainda adquirir, e também nos dá um gráfico das barreiras, ou seja, dos obstáculos que impedem esse cliente, essa criança, né, esse sujeito, enfim, de aprender, de evoluir. Feito isso, nós acompanhamos também a evolução dos programas de intervenção, baseado nos dados que os aplicadores coletam para nós. Então, as nossas decisões, enquanto analistas do comportamento, se aquela criança vai progredir, se nós precisamos repetir, se nós precisamos fazer mudanças no programa de ensino, é baseado nos dados coletados. Para isso, nós temos um aplicativo, e os dados são lançados nesse aplicativo. As nossas decisões são tomadas em cima desses dados, e em cima das supervisões semanais que nós fazemos com os aplicadores. Aqui na clínica, a clínica funciona no modelo centro, né, ou seja, as crianças vêm para a clínica, e as famílias, os clientes que moram em outras cidades que não têm clínicas especializadas, nós oferecemos, então, esse serviço para atendimento em domicílio. A clínica contrata um aplicador ABA na cidade de residência do cliente, e esse aplicador vai aplicar os programas de ensino na residência e em domicílio. Nós temos agora aqui a aplicação, então, de um programa para ensinar imitação motora ampla. Então, agora nós estamos aqui na sala de fonoaudiologia, e, como eu disse, um dos nossos objetivos também é instalar um sistema de comunicação alternativa e aumentativa, né, e aqui nós estamos com uma sessão de ensino de uso de um sistema. A análise do comportamento aplicado, ela pode ser utilizada, os procedimentos, então, ela é uma ciência, ela pode ser utilizada para todos os campos, para todas as áreas, inclusive para as áreas educacional e organizacional. A clínica, por exemplo, ela tem supervisão externa de um psicólogo analista do comportamento, que utiliza a ABA voltada para as organizações. Quero encerrar dizendo que teremos muitas novidades para o segundo semestre de 2023. A clínica estará trazendo um novo hall de serviços, e nos sigam nas redes sociais para ficar informados a respeito dessas novidades. Obrigada, Clínica Amplia, por essa parceria de sucesso, né?